A Pai Senhor Jesus, agora eu vou cantar um louvor que é uma composição minha que está no meu CD, Patrícia Araújo Nova Jerusalém e essa composição ela se chama Nova Jerusalém, vem? Ainda estou no deserto, pelas trovas terei que passar Mas uma coisa é certa, pro Egito eu não quero voltar Pois o meu Senhor hoje os mandou pra me guiar a Nova Jerusalém Quem é para lá, quem eu quero ir, poder glorificar teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins, com Cristo irei morar A dor vai passar, o choro vai parar O mal certamente um dia afindará Quem disse que foi Cristo, venha comigo Pegue sua cruz e a vitória alcançará Não desista, siga em frente, seja um servo valente O pior já passei para te salvar Venha comigo, vamos meu filho Pegue sua cruz e a vitória alcançará E é para lá que eu quero ir Poder glorificar o teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins Com Cristo irei morar e adorar Oh glória, louvado seja o nome do Senhor